Metas, ou as famosas metas inteligentes, tá? E as metas inteligentes, ela é decifrada, ela abre para várias informações para você construir uma meta inteligente. Vamos lá, ela precisa ser específica, mensurável, atingível, ela precisa ser relevante, ela precisa ter um tempo limite e ela precisa ser compartilhável. Específica, as pessoas dizem, eu quero ser milionário. Legal, eu também quero ser milionário. Ah, vou pegar um gancho aqui. Quem são os três homens mais ricos do mundo? Jeff Bezos, Bill Gates e Warren Buffett. Jeff Bezos da Amazon, Bill Gates da Microsoft e Warren Buffett da Berkshire Hathaway, certo? Vamos lá, qual é o negócio deles? Tecnologia, ações, o negócio desses caras é vendas. Esses caras se mantêm no topo porque eles vendem muito. Jeff Bezos tem um e-commerce gigante que vende muita coisa, a Amazon.